Bom dia, queridos Graças e Paz, dia 31, último domingo de maio. Estamos aqui mais uma vez juntos para que possamos aprender um pouquinho mais a Palavra de Deus. E o tema que eu trago para você nessa manhã é Famílias na Presença de Deus. O texto está lá em 1 Crônicas 13, 14, só vou ler o 14, mas vai abranger todo o contexto. Fala assim a Palavra do Senhor em 1 Crônicas 13, 14. Assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Queridos, nós estamos aqui num contexto no qual Davi está carregando a Arca. E acontece uma situação que muitos não entendem. Ficam assim, mas meu Deus, como pode? Eles carregando a Arca, os bois tropeçam e os avai tentam segurar aquela Arca e morrem. Então, meus queridos, nós ficamos assim atônitos, mas precisamos atentar que isso aconteceu porque não estavam obedecendo o que Deus tinha colocado para ser feito. Se você observar lá em Êxodo 25, 12 a 14, números 4, 15 e 19, números 7 e 9, nós vamos ver como deveria ser transportada a Arca. Ela foi feita com argolas, ela foi feita com varal e isso devia ser transportado nos ombros. Então, isso foi feito erradamente e eles não podiam tocar em coisas santíssimas. Então, por isso, o Zá ali morreu porque tocou em coisas santíssimas e não era para ter sido levado em carro de boi, mas sim nos ombros. Tá bom? Vocês podem conferir posteriormente. Então, o transporte da Arca foi feito erradamente. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos. Mas daí vem o texto no qual, o versículo no qual nós lemos, essa Arca, ou seja, Davi fica com receio e deixa essa Arca, manda levar essa Arca para a família, ou seja, para a casa de Obededon. Ele, muitos dizem que ele, o Jiteu, muitos dizem que ele possa ter vindo lá de Gat e Filisteu, mas na maior parte todos entendem que na realidade era Gat e Remon. Ou seja, uma cidade onde ele normalmente se considera também que ele fosse um Levito. O que importa é que aquela Arca ficou ali e, como nós vimos no texto, tudo foi abençoado pelo Senhor naquela casa, naquela família. Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é o seguinte, onde Deus está, a bênção é completa. O Senhor abençoou tudo que ele tinha. Deus é Deus. Deus faz e faz por completo. Então, quando as famílias estão na presença de Deus, fique certo que algo maravilhoso vai acontecer. O segundo ponto. Deus estava em meio a uma família. Olha que coisa, hein? Nós vemos lá quando também Jesus começa o seu ministério, ele começa num casamento, nas bodas de Canaá. Ou seja, Deus valorizando a família. Deus valoriza a família. Deus abençoa a família. É muito importante que nós estejamos atentos a isso. Como Deus tem trabalhado em meio às famílias. E Deus é Deus relacional, meus queridos. Esse Deus, ele quer que você se relacione com ele. Como nós vimos aqui, a família Jobé de Edom, com certeza, não diz o texto, mas com certeza, eles respeitaram. Com certeza, eles sabiam da presença de Deus ali, porque a arca representava o próprio Deus. Então, meus queridos, Deus é um Deus relacional que quer ser adorado, mas quer ser respeitado. Quer ter relacionamento respeitoso com você. Quer ser obedecido. E quando assim fazemos, quando obedecemos, quando o seguimos verdadeiramente, quando o adoramos, quando o respeitamos, com certeza, bênçãos vêm sobre as nossas vidas, porque ele responde com bênçãos. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Então, nessa manhã, que você possa entender que famílias na presença de Deus devem adorar, obedecer, respeitar. Deus valoriza as famílias. E onde ele está, a família que tem Deus, as bênçãos acontecem e acontecem por completo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.